Eu acho que já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Márcio Mendes. Estou mestrando pela UERJ FFP em São Gonçalo. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso evento. Hoje a gente vai ter um minicurso sobre samambaias e licófitas. O Dia da Botânica está na sua segunda edição, organizado pelo Polo CEDES de Magé. Pelo curso de Ciências Biológicas. O CEDES, para quem não conhece, é o consórcio de universidades públicas do estado do Rio de Janeiro. Nosso evento surgiu em 2009, com o intuito de celebrar o Dia Nacional da Botânica. e propiciar essa integração e essa troca de conhecimentos entre os alunos, principalmente do Polo Magé. Como ocorreu esses problemas, até devido à própria pandemia, a gente acabou ampliando agora por uma forma digital. Isso possibilitou a gente de alcançar novos horizontes aí. A gente agora está alcançando até novos estados. Então, tem muita gente que participou ontem, que participou do concurso de fotografias de outros estados, Goiás, Amazônias. Então, tem o pessoal do Brasil inteiro agora fazendo essa troca de conhecimentos com a gente. Deixo aqui o agradecimento e o apoio da direção do Polo, a coordenação do curso, a UERJ e a Fundação CICERJ. Antes de iniciar o nosso minicurso de hoje, eu vou deixar alguns recados para vocês. A nossa programação continua até sexta-feira. Então, vocês que estão aí de casa, já se inscrevam no canal, porque vai ser por aqui também. Sigam a gente lá no Instagram também, o Bilsa10 de Magé. E já deixa aquele like também nessa live de hoje. E lembrando que o link de presença para o certificado vai ser disponibilizado nos comentários do chat do YouTube. Quem pergunta sobre certificado e tudo, para realmente receber o certificado, tem que entrar nessa lista de presença e preencher tudo certinho lá, que em breve vocês vão receber. Então, é bom ficar até o final para não ter problema. Lembrando também que a votação popular da melhor fotografia das cinco selecionadas estão no Bilsa10 de Magé também no Instagram. Então, se você ainda não foi lá escolher a sua melhor foto, você pode ir lá e dar o like que você achar que deve ser a vencedora. E mais uma vez, a gente agradece a todos os participantes do concurso e todos que participaram ontem aqui também da live, que foi um sucesso. Hoje, o nosso evento contará com a presença da Fernanda, a Vanessa e o Atilis. É Atilis, né? Eu estava achando que era outra, que era Atilis. Não, está certinho, Atilis. A Fernanda Costa possui graduação em Ciências Biológicas pelas Faculdades Integradas de Maria Tereza, tem especialização em planejamento, implementação e gestão em ensino à distância pela UF, e mestrado em Botânica pelo Museu Nacional, que é da UFRJ. Atualmente, é doutorana em Botânica do Museu Nacional, tem experiência na área de Botânica, com ênfase em taxonomia, atuando principalmente com Samanwears da Mata Atlântica. A Vanessa Lima possui graduação em Ciências Biológicas e mestrado na área de Botânica pelo Museu Nacional, que é atualmente aluna de doutorado em Botânica pela Escola Nacional de Botânica Tropical no Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Possui experiência na área de Botânica, com ênfase em taxonomia e filogenia de samambaias helicófitas. E o Atílis Reis Júnior é formado em Licenciatura em Ciências Biológicas pela UFRJ, tem experiência na área de Botânica, com ênfase em taxonomia de samambaias helicófitas neotropicais. Atualmente aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Biológicas na área de Botânica do Museu Nacional. Bem, então agora eu vou deixar vocês com eles. E é isso daí. Daqui a pouco a gente volta com perguntas. Então, quem quiser ir fazendo as suas perguntas ao longo do evento, vai deixando aí nos comentários que daqui a pouquinho a gente volta para debater com eles. Agora com vocês, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo. Tá? Beleza. Bom, então eu queria agradecer pelo convite, parabenizar o evento, porque está sendo muito legal. Ontem já começou com aquelas palestras que foram maravilhosas. E vai continuar, como já foi dito. Então, continuem aqui por essa semana. e, bom, eu sou Vanessa, como vocês estão vendo aí. E eu vou dar início ao nosso mini curso sobre samambaias e licófitas na Mata Atlântica. Então, eu vou compartilhar aqui. Eu queria que vocês me dissessem se vocês vão conseguir ver a minha janela correta. Tá aparecendo? Beleza. Foi, né? Bom, então boa noite. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre as samambaias e licófitas da Mata Atlântica. Então, contar um pouco sobre as samambaias, sobre a história delas, sobre a grande diversidade do grupo, a conservação, o estado em que se encontra o estudo das samambaias, e como que a gente estuda as samambaias e as licófitas, né? Bom, então, para começar isso, eu estou sendo apanhada do que nós vamos ver daqui para frente. Então, nós temos que as samambaias e as licófitas, elas se diversificaram no Cretáceo. Eu vou explicar cada um desses itens mais adiante. e que a maioria de nós conhecemos como as piteridófitas, o grupo de piteridófitas, que, enfim, vulgarmente, samambaias e licófitas, que são plantas vasculares sem sementes, ou seja, elas não têm flor, nem fruta, nem semente, apresentam uma vascularização verdadeira e tem uma grande diversidade morfológica, nós vamos ver também, que é reunida por um ciclo de vida único, comum a todas. São encontradas no mundo todo e a Mata Atlântica é um dos principais centros de diversidade de samambaias e licófitas neotropicais. E quando elas surgiram? Bom, para começar a falar das samambaias e licófitas, eu trouxe aqui essa plantinha, vocês conseguem ver o meu mouse, eu espero, chamada Cuxonia. Ela foi encontrada na Inglaterra e ela apresentava no máximo seis centímetros e meia de comprimento. Ela não é uma samambaia, ela não é uma licófita, então por que eu trouxe ela aqui? Bom, ela é a primeira planta vascular sem semente conhecida, então ela foi descoberta, o fóssil dela foi descoberto, datado do Silurian, há mais ou menos quatrocentos milhões de anos e ela apresentava essa estrutura aqui, então, que eu gostaria que vocês prestassem atenção a todas as estruturas que nós vamos ver daqui para frente nela também. Então, ela apresenta uma dicotomia mais basal, mas acima uma segunda dicotomia e uma outra dicotomia aqui. E a gente consegue ver que ela é praticamente formada por eixos e que apresentam umas hastes terminais aqui. Essas hastes não são, na verdade, os esporanjos dela, então a gente já começa a ver que mesmo não sendo uma samambaia e uma helicóptero, ela era parecida. Tinha uma estrutura similar, né, ao que hoje nós temos. E, na verdade, também datadas do Siluriano e do Filuriano estão as duas linhagens de Trimeroftopto e Zosterofilopto. Essas duas linhagens também não são samambais e helicópteros, mas elas são linhagens que deram origem às linhagens das samambais e helicópteros. Então, assim, ancestral dos ancestrais. E a gente já consegue observar, claro, elas não são parecidas, mas, mais uma vez, nós vemos as estruturas que são similares apenas por observação. A gente observa e vê que as Trimeroftoptoftas, por exemplo, ou Trimeroftas, elas apresentam um eixo central e elas apresentam um ramo lateral que já é bem mais robusto comparado à outra e ele se divide mais. As dicotomias dele também são mais bem, mais complexas do que essa, por exemplo. E aqui a gente também tinha a presença de esporângios terminais. Então, hoje, acredita-se que essa tenha sido a linhagem que deu origem tanto ao grupo ancestral das samambaias e também das prós e minaspernas. E já o grupo das Trimeroftoptoftas seria a linhagem ancestral do grupo das licóftas. E aqui a gente vê que a gente tem umas dicotomias aqui, mas bem basais, e o restante do haste, ele é ereto, não apresenta dicotomias. E os esporângios, eles já não estão terminais, eles estão, claro, na porção terminal, mas estão dispostos lateralmente a essa porção terminal. Então, é o que a gente também vai encontrar nas licóftas. E as samambaias e licóftas em si teriam surgido há 411 milhões de anos ou 420, tem algumas discrepâncias, claro, porque tem uma margem de erro nos estudos, mas a gente costuma dizer e ver que elas diversificaram a sombra das angiospermas. Como é que isso aconteceu? Quando a gente olha essa imagem, a gente acha a primeira coisa que remete a gente é que apareceram muitas plantas epífitas e elas só diversificaram por causa disso. Mas, na verdade, por mais que isso seja um pensamento fácil de ter, não foi só isso o que ocorreu. Então, assim, nós tínhamos linhagens antigas que surgiram no Devoniano, de samambás helicóftas, mas depois que nós tivemos uma diversificação das angiospermas, nós tivemos aqui uma grande diversificação das samambás helicóftas. Por quê? Porque não por um surgimento de espaço para epífitas, mas pela quantidade de nichos novos que surgiram. E não necessariamente foi uma questão de plantas epífitas. É claro que isso também ocorre. Eu repeti isso porque é uma coisa que eu vou repetir de novo mais à frente, que é muito fácil da gente pensar, mas, na verdade, foi uma questão de surgimento de diversos nichos. Também de plantas terrestres ou que pupícolas que crescem sobre rochas. Então, foi um surgimento de novos nichos e uma diferenciação no clima, do ambiente em si. Então, não necessariamente relacionado ao epifitismo. Então, quando nós observamos aqui, está correndo assim o tempo. Então, nós temos aqui Devoniano, nós temos aqui no Cretasso uma grande diversificação à sombra das angiospermas. Olha a quantidade de linhagens que surgem aqui. Então, foi bem aqui nesse momento que nós tivemos essa grande diversificação. Bom, e como eu disse que vulgarmente elas são chamadas de pteridófitas, esse termo está correto. Um dia desses até me perguntaram mas por que eu posso falar pteridófitas e não pteridófitas? Bom, a gente tem quando a gente chama de pteridófita, nós remetemos ao filo, a um grupo taxonômico, né? E esse filo não existe. Por quê? Esse grupo não é monofilético. O que significa isso? As samambaias aqui presentes e as licófitas elas não têm um ancestral comum mais próximo. Então, as licófitas estão aqui e as samambaias estão aqui. São mais relacionadas às plantas com sementes do que em relação às licófitas. Então, elas não podem ser chamadas de pteridófitas P-H-Y-T Mas elas estão chamadas de pteridófitas o grupo das pteridófitas Então, vulgarmente falando ou popularmente para não chamar de vulgarmente elas são sim o grupo das pteridófitas está correto falar mas pteridófita não Então, não é um grupo que possui um ancestral comum mais próximo ancestral mais próximo comum E eu falei também que sobre a vascularização que eu ia falar sobre a vascularização Então, as samambaias e licófitas não são as plantas vasculares sem sementes que elas apresentam uma vascularização verdadeira O que isso significa? Que os elementos traqueais eles vão apresentar a lignina Então, eles vão ter uma sustentação que vai essa sustentação vai então permitir uma maior um jeito de crescimento eu não digo melhor mas que permita que a planta tenha um hábito mais ereto por exemplo Então, é graças à presença dessa lignina nos elementos que você vai ter uma maior sustentação E essa vascularização vai estar portanto relacionada à dominância da fase esporofítica porque o esporófito que é a planta que nós vemos ele vai ter uma maior sustentação para o seu crescimento o que não significa que por isso elas vão ser grandes então nós temos samambaias nós vamos ver algumas que são grandes outras são menores mas isso não interfere e nós temos dois tipos de distribuição dos feixes vasculares como é que acontece então nas samambaias e nas licófitas ocorre de maneiras diferentes então nas licófitas nós temos um tipo de composição que é chamado de protostelo então nós temos aqui e aqui o protostelo é um cilindro sólido de tecidos vasculares onde nós vamos ter o floema ou circundando o chilema ou então permeando ele e a gente não tem a presença de uma lacuna foliar ou seja quando a gente tem aqui o apêndice foliar a gente não vai ter a formação de uma lacuna aqui e isso eu vou explicar mais um pouquinho a frente o que vai acontecer em relação a folha dessa licófice e já nas samambaias nós temos uma medula central que ela é circundada pelos tecidos vasculares então aqui essa medula medula dos cilindros ela vai ser preenchida por tecido de parênquima e vai ser circundada pelos feixes vasculares e quando o nosso traço foliar ele for da origem a folha a gente vai ter a formação de uma lacuna foliar que vai ser preenchida por tecido parênquimal então a gente vai chamar esse tipo de estelo de sifonostelo das samambaias e protostelo das helicópteras como todos os grupos estudo em biologia a gente tem exceções nós vamos ter alguns grupos de helicópteras que podem apresentar esse tipo de estelo mas não a grande maioria apresenta o protostelo e o que isso traz para a gente? bom quando a gente tem o protostelo a gente não tem uma lacuna e a gente tem os feixes saindo em uma única nervura na nossa folha então a gente tem aqui o cilindro saindo uma única nervura e a gente vai chamar essa folha aqui de microfilo a gente não tem ramificação dos feixes vasculares aqui já nas samambaias nós temos o cilindro com a medula central temos aqui o nosso traço foliar a nossa lacuna foliar e quando a gente chega ela apresenta ramificações dessa nervura então a nervura sai e se ramifica e por isso a gente chama de megafilo mas quando a gente olha para a foto a gente fica em dúvida muitas vezes também pelo nome porque a gente tem aqui por exemplo uma celaginelaça que é uma das famílias de licortes que apresenta folha pequena e a gente chama de microfilo e aqui a gente já tem uma samambaia que apresenta folha maior uma pina que a gente já vai ver a frente e a gente chama de megafilo o nome significa folha pequena folha grande mas a gente tem que entender que isso não está relacionado ao tamanho e sim a esse surgimento aqui a essa composição nervura única microfilo nervura ramificada megafilo nervura ramificada relacionada ao sifonostelo e a nervura única ao protostelo e essas são características diagnósticas tanto das samambaias quanto das helicópteres e a morfologia geral de uma samambaia é essa aqui basicamente nós encontramos então o caule com o pecilo as raízes a folhinha aqui que é o primórdio da folha que a gente chama de báculo e nós vamos ter uma lâmina foliar ela pode ser inteira aqui no caso ela é uma vez dividida quando tem essa divisão a gente chama de pina e a porção do pecilo que compreende a lâmina a gente chama de raque então essa parte é a lâmina e todo o indivíduo aqui ou seja a lâmina mais pecilo até o caule a gente chama de fronde ou folha muitas vezes a gente confunde e a gente pode ter tanto então uma vez dividida ou inteira e nós vamos ver mais pra frente algumas outras formas na morfologia geral das helicópteres a gente vai encontrar o microfilo raiz caule e os eu vou falar das estruturas também reprodutivas o que acontece essas são as três famílias de helicópteres todas elas são diferentes mas a gente quando começa a observar de perto a gente vê que a base da forma é a mesma então a gente tem a raiz o rizoma com o caule aéreo e aqui a gente tem estruturas onde nós vamos ter as estruturas reprodutivas que nós chamamos de estróbilo terminal aqui na celulagem nela a gente já tem a mesma coisa a gente tem aqui o caule a gente tem os microfilos e o estróbilo terminal aqui e em relação a a isoetáceo é uma da uma questão que eu falei no slide anterior então isso tudo aqui é um microfilo mas ele pode chegar a mais de 20 centímetros então isso também é grande isso é grande mas por conta do seu desenvolvimento isso daqui é um microfilo é um helicóptero e o microfilo ele pode então ele é chamado de esporofilo quando ele apresenta os esporanjos na sua base então quando o indivíduo está se desenvolvendo está desenvolvendo a sua parte reprodutiva então a gente tem aqui um esporofilo com os esporanjos na base aqui também aqui também e aqui o esporônio fica na base também desses esporofilos que estão aqui em cima nessa estrutura chamada estróbola e bom como eu falei a gente não tem semente não tem então como é que a gente faz então as semobais helicópteros elas apresentam os esporos essa é a sua forma de dispersão então esses esporos vão estar vão ser encontrados perdão nos esporanjos e eles vão estar reunidos de diferentes formas e aí todas essas formas aqui diferentes e eu nem coloquei eu botei apenas algumas aqui eu não botei nem metade elas vão estar organizadas de acordo com os grupos de salambaias helicópteros e de acordo com cada linhagem nós vamos ter diferenças então a gente pode ter os esporos os esporangios organizados em soros que são essas estruturas chamamos de conjuntos de esporangios e eles podem estar dispostos de diversas formas então aqui por exemplo linear aqui circular temos de muitas outras maneiras a gente também pode encontrar espigas ou soróforos aqui os esporocartos esse daqui é essa estrutura aqui isso aqui é presente na marsileia essa é uma salambai aquática então ele na verdade é uma modificação foliar que permite que os esporangios fiquem protegidos aqui já que essa daqui é uma planta aquática nós temos também a forma em sinanjos então temos diferentes tipos de sinanjos e também em forma de estróbilos aqui estróbilos terminais e elas apresentam basicamente dois tipos de esporos são os esporos monoletes ou triletes monoletes a gente encontra uma simetria bilateral e nos triletes radial ele podendo ser o esporo mais triangular ou então globular em forma bem redondinha aqui e o que reúne as salambaias e as helicópteras independente da sua forma e tamanho o ciclo de vida a gente sabe que as salambaias precisam de água para o seu ciclo de vida o que não significa que elas precisam estar num ambiente o úmido o tempo todo que é uma coisa que eu vou falar mais à frente e basicamente o ciclo de vida das salambaias aqui eu trouxe o exemplo de uma salambaia nós vamos ter algumas modificações por exemplo os anterozoides que são os gametas masculinos das salambaias eles são multiflagelados e das helicópteras são biflageladas mas o que a gente precisa saber é que basicamente o ciclo de vida onde a gente tem uma alternância de gerações a gente vai ter um esporófito e um gametófito onde esse esporófito aqui é o que domina o esporófito é a planta que a gente vê ele vai ter nos seus esporões vão ocorrer as miose espórica com a origem dos espólios esses espólios então uma vez que são dispersados germinam dão origem ao gametófito no gametófito nós temos o esfero e anterozoide e aí nós temos portanto a fecundação a formação de um zigoto um esporófito jovem e dando mais uma vez origem ao esporófito adulto esse ciclo de vida é basicamente o que ocorre tanto para helicópteros como samambais é claro que vão ocorrer então diferenças tem alguns grupos de helicópteros que eles precisam que o gametófito esteja associado a micorrisa para poder se desenvolver de forma correta e ele é subterrâneo então mas só estudando cada grupo a gente vai ver nas particularidades e a gente sabe que o Brasil é chamado de um país biomegadiverso porque ele apresenta uma alta diversidade de fisionomias mas a gente sabe que quase 50 mil espécies foram observadas por verdade e nisso a gente tem tanto espécies nativas quanto cultivadas e quanto naturalizadas então isso é muito é uma quantidade muito grande de espécies só que a gente alguns estudos já apontam que a gente não sabe nem a gente sabe bem pouco ainda ainda falta bastante então eles estimam que pelo menos 65 mil espécies hoje ocorrem então nós temos um gap bem grande quase 15 mil que não estão descritas mas que a gente sabe que existem e no meio dessa grande biodiversidade nós temos as samambaias helicópteros e como eu disse lá no início elas ocorrem principalmente na mata atlântica que está aqui então a mata atlântica ela ocorre em 17 estados do Brasil então ela se estende por toda a extensão desde aqui de cima até chegando à região sul e a gente tem hoje no Brasil cerca de 1.300 unidades de conservação sendo delas 400 sendo 432 que ocorrem em área de mata atlântica então mesmo assim a mata atlântica ela hoje representa 13% tá do que a gente de área do território brasileiro e mesmo assim a gente a gente ainda tem um território altamente fragmentado então a gente tem um bioma a mata atlântica muito fragmentado o que é uma preocupação em relação a não só as samambaias helicópteros mas para elas também então para isso eu gosto sempre de falar de um apanhado geral para a gente entender por que elas podem ocorrer tanto por que elas ocorrem tanto na mata atlântica então elas têm uma distribuição ampla ocorrem no mundo todo com exceção da Antártida mas elas ocorrem principalmente nessa faixa tropical aqui então a gente quando observa aqui riqueza de espécies nós vemos que o pontinho vermelho está bem na faixa das florestas tropicais e quando a gente olha aqui para as Américas é um boom sabe é uma riqueza absurda então hoje são conhecidas cerca de 11.900 espécies de samambais helicópteros e no Brasil ocorrem em 1.400 e o que é legal de observar nos trabalhos sobre biogeografia e diversificação de samambais helicópteros é que em 1972 foi feito um estudo sobre essa distribuição sobre tanto a riqueza de espécies quanto a presença de espécies endêmicas ou seja que ocorrem somente em um local por exemplo somente no Brasil somente no estado do Rio de Janeiro ou somente no Amapá então esse estudo ele observou que nós temos aqui para a região neotropical cinco grandes centros regionais sendo eles a América Central a região das Guianas o México tropical a região dos Andes e o sudeste do Brasil e foi observado que tinha uma grande tinha um grande endemismo na região da América Central e das Guianas mas que na região do México dos Andes e do sudeste do Brasil além do grande endemismo você também tinha uma grande diversidade de espécies sendo que aqui no Rio no Brasil perdão o destaque maior está na Serra do Mar e aí esse trabalho bom como eu disse foi realizado em 1972 e de alguns anos para cá o Jacob Sousa e o Michael Sundo eles começaram eles começaram a pensar em refazer esse trabalho quando eles começaram a estudar e ler mais sobre essa questão de biogeografia diversificação das samumbais para aprimorar essa distribuição e então eles resolveram aprimorar de uma forma que hoje para a gente é é incrível porque a gente tem acesso a diferentes tipos de ferramentas como a Tires vai falar mais adiante então eles eles incrementaram seus estudos utilizando diversos tipos de pacote de R de que a gente sabe que hoje está dormindo no mundo é utilizando tanto estudos de topografia quanto de solo como de clima e riqueza de espécies também e eles descobriram seis grandes centros regionais lembra que o Tryon em 1972 havia descoberto cinco então eu achei isso sensacional porque ele em 1972 estudou os grupos e estudou coleções de herbário eles aqui utilizaram diversos tipos de estudo e eles encontraram seis que dá uma foi um tudo muito legal mas que mostra também a grande importância de um trabalho taxonômico bem feito e com base nas coleções biológicas então enfim continuando a região que eles encontraram além das que o Tryon já tinha observado é aqui a região das Antilhas e eles viram que tinha uma maior riqueza de espécies na América Central na região dos Andes e no Brasil mas que tinha um endemismo maior nas Antilhas nos Andes e no Brasil para o Tryon era aqui nessas três partes era México Andes e Brasil ele já observou que foi nas Antilhas então teve o trabalho dele já trouxe uma informação bem mais robusta em relação às regiões de maior ocorrência e quando a gente observa para a região dos Andes e do Brasil aqui a gente sabe que essas são áreas especiais para evolução e especiação desses dois grupos então no Brasil especificamente a gente encontra as samambaias helicópteras em todo o território mas principalmente na Mata Atlântica e especialmente nas regiões sudeste e sul nas regiões montanhosas então por isso que essa daqui é uma frase que eu já disse que eu vou falar e que eu vou falar mais à frente já falo logo que a Mata Atlântica ela está inserida em um dos principais centros de diversidade das samambaias neotropicais e nos estudos que têm sido realizados recentemente são descobertos vários grupos de samambaias que ocorrem apenas no sudeste do Brasil cada dia que vai passando novos estudos vão sendo feitos e vão descobrindo novos grupos endêmicos e aí onde a gente consegue encontrar essas espécies na Mata Atlântica bom então a Mata Atlântica primeiro ela tem uma alta diversidade de fisionomia então a gente vai desde o nível do mar até os grandes os altos campos de altitude e aqui nas florestas ombrófilas florestas estaduais estacionais semideciduais e deciduais campos de altitude os campos de altitude interioranos do nordeste que ficam em meio às regiões de Caatinga mangues e restingas nós vamos ter diferentes grupos de samambães e helicópteros ocorrendo em cada uma dessas pitofisionomias então nós vamos ter tanto espécies repífitas rupículas terrícolas aquáticas emepífitas em diferentes formas e a gente consegue observar que mesmo falando ocorre na Mata Atlântica mas quando a gente observa a Mata Atlântica ela é diferente ao longo do Brasil ao longo dessa região toda então a gente tem várias diferenças tanto mesmo sendo do nível do mar até regiões mais altas vamos ter pitofisionomias diferentes de acordo com a com a região do país em que a gente está mas mesmo assim a gente observa que o pico maior das espécies do número de espécies ele vai estar nas porções mediana e alta das regiões montanhosas e isso é refletido eles também nesse estudo observaram que isso é refletido pelo sucesso da grande diversidade de espécies epífitas que eu falei lá no início que podia ser uma questão muito importante ou não e aqui no caso eles observaram que sim é uma questão bem importante então tem uma grande diversidade das espécies epífitas e os grupos mais diversos sendo predominantemente epifíticos se encontrados são do generosplenium e lapoglossum das famílias imenofilace e polipodiace que eu vou mostrar alguns representantes mais a frente então nas restingas eu vou mostrar um pouquinho de cada fitofisionomia e mostrar as diferentes formas de samambaias que nós vamos encontrar então as restingas são formadas por dunas sedimentos arenosos então a gente tem independente do tipo de restinga se é mais fechado ou se é uma restinga mais aberta a gente vai ter uma maior luminosidade comparado às outras fitofisionomias nós temos um solo arenoso e uma vegetação com um porte mais baixo do que o encontrado nas florestas umbrófilos por exemplo então aqui nós temos vamos ter que encontrar espécies que tenham que consigam sobreviver nesses locais não sobreviver mas viver elas vivem ali não é uma questão de estar sobrevivendo elas são daquele ambiente então elas apresentam diferentes formas diferentes maneiras de diferentes hábitos de vida então aqui nós temos terrestre samambaia aquática samambaia epífita encontradas na restinga essa daqui por exemplo foi nessa essas três foram nessa restinga foram encontradas aí e já as áreas de mangue nós encontramos em regiões a gente tem água encontro da água doce da água do mar então a gente vai encontrar já um outro tipo de espécies outros tipos de espécies que vão estar cujo tipo de vida estilo de vida delas ocorrer nesse ambiente então elas suportam isso então um grande exemplo de samambaia do mangue é o acróstico que é conhecido como avencão então nos mangues que a gente tem aqui no Rio de Janeiro por exemplo a gente encontra bastante e já bom eu resolvi chamar as florestas diferentes tipos de florestas umbrópolas de florestas atlânticas e aqui a gente também já tem diversas espécies com hábitos diferentes e a gente vê que a fisonomia vai mudando de acordo com os locais em que as espécies ocorrem então aqui a gente já tem locais mais úmidos a gente tem uma vegetação mais alta e a gente tem solo a gente tem rochas a gente tem outras plantas outras samambaias que servem de suporte para o crescimento de samambaias helicópteros e como eu disse aqueles grupos que tem grandes uma grande quantidade de indivíduos epifíticos todos eles estão aqui então a gente tem aqui as menopiláceas polipodiáceas aqui a gente também tem aqui a splenium splenium elafoglossum e aqui nós temos outra espécie de splenium essa terrícula mas ela também pode ser encontrada de forma epifítica então a gente conforme vai passando pelos diferentes pitofisionomias a gente vai observando a grande como a grande diversidade de espécies ela se distribui e a gente vai encontrar tanto espécies pequenas como espécies maiores aqui e eu falei também dos campos de altitude então já nos campos de altitude a gente tem uma região bem aberta então a gente tem uma incidência solar muito grande e a gente não tem a gente tem vegetação mas não tem uma vegetação de grande porte não é comum então a gente vai ter grande quantidade de rochas mas a gente vai encontrar as espécies samambaias e hipófitas geralmente associadas a musgos ou então a líquens que vão estar em cima das rochas se vocês observarem aqui todas elas tanto as licófitas quanto as samambaias elas estão associadas a musgos em cima de rochas e a forma principalmente a textura da folha ela já indica para a gente que essa planta aqui está num local que é bem mais seco por exemplo do que essa planta do slide anterior então aqui essa daqui também é uma samambaia é uma licófita perdão e bom no Brasil como eu disse são cerca de 1400 espécies sendo 1200 samambaias e 190 licófitas e elas se encontram em todas as regiões e biomas sendo a mata atlântica com maior número de espécies ainda mesmo mas elas são principalmente encontradas nas regiões sudeste e sul então no sudeste nós temos 911 espécies dessas 1400 que ocorrem no Brasil e 597 para a região sul bom esse é um um pouquinho assim um pouquinho da das samambás e das licófitas perdão se eu troquei o nome alguma coisa espero que vocês tenham me ouvido bem e é isso eu vou deixar agora a fala com o Atíris e com a Fernanda muito obrigada a todos pela atenção obrigada também pelo pelo convite para o evento e eu queria agradecer também as instituições das quais eu vim e da qual eu faço parte são eu fui do Museu Nacional a Escola Nacional de Botânica Tropical onde eu estou agora e a Cátia está a Cátia a Cátia a Cátia está fechada eu acho sim sim foi ótimo Vanessa parabéns e agora o Atíris que vai dar continuidade não agora a Fernanda que vai continuar a Fernanda então vai lá Fernanda com você pessoal deixa eu só dar um recado aqui quem está preocupado com certificado segura a onda e aproveita o curso que daqui a pouco a gente vai deixar o link para vocês preencherem com você Fernanda obrigada Márcio então boa noite eu sou a Fernanda já fui devidamente eu tenho um carinho inicial pelo Cederge porque eu também sou monitora sou tutora do Cederge do Polo de São Gonçalo então meus alunos também eu já vi que tem alguns aí no chat também trabalho na Fátima Maria Tereza então já vi que também tem alunos aí e para quem não me conhece é um prazer conhecer vocês é um prazer estar aqui agradeço muito o convite né do Anderson de toda a comissão e sempre é um prazer falar sobre São Mambalhas então minha apresentação já está aqui deixa eu colocar para tela inteira bom agora foi então a minha fala é sobre a ecologia e os usos de São Mambaias e Likófitas então de início a gente começa a falar sobre a importância ecológica das São Mambaias e Likófitas então listei aqui quatro importâncias nós vamos ver cada uma delas né o primeiro que eu chamo atenção aqui para vocês é a estruturação de florestas as plantas vasculares sem sementes como a Vanessa explicou né que a gente chamava de que a gente ainda pode chamar de piteridófitas ou né como a gente costuma chamar Samambaias e Likófitas elas são importantes na composição e nas estruturas dessas florestas né sendo as Samambaias né o grupo vascular de maior diversidade nesses ambientes algumas espécies de Samambaias elas são também bioindicadoras de qualidade de ar principalmente as epífitas então há alguns estudos que já relacionam né essa capacidade da das epífitas de bioacumular substâncias e a partir daí ser um indicador dessa qualidade do ar e até mesmo a presença e ausência dessas espécies pode se tornar um indicador aqui aqui a gente tem uma imagem de várias epífitas aqui um esplênio aqui também outras Samambaias Oi Fernanda só um momentinho tem como tem como você desligar a sua câmera para ver se melhora o áudio um pouquinho que ele está picotando só um minutinho isso vamos vamos ver se se vai melhor eu acho que agora melhora nossa são os novos problemas do do mundo remoto agora está bem melhor acho que agora agora vai está bem melhor então vamos peço desculpas aí mas é o nosso novo anormal né então eu não sei vocês chegaram a entender essa questão sobre as bioindicadoras tanto a ausência e presença de certas espécies como também o uso dessa dessas plantas né dessas samambaias como um estudo né pra ver o material que bioacumula nesses tecidos além dessa importância né de estudo ecológico e de composição das florestas as samambaias elas também têm interações com os animais né não não só uma interação de herbivolia como vocês podem notar se forem passear aí numa trilha vocês veem que algumas folhas de samambai elas são comidas sim por insetos como também outras interações interações muito importantes como das formigas e da micrograma as formigas elas acabam por fazer ninhos nessas microgramas e com essa associação as formigas passam a ser como se fosse um exército das próprias samambaias essa interação é incrível e ela tem sido documentada né em diversos biomas nossos inclusive esse esse daqui é na Amazônia mas inclusive aqui na Mata Atlântica e outras relações ecológicas também importantes né não só a herbivoria como a a da micrograma como também aqui na participação do ciclo do nitrogênio através da associação da azola que é essa samambaia aquática aqui pequenininha e uma cianobactéria anabena que é a cianobactéria que fixa o nitrogênio atmosférico né participando aí desse ciclo e com isso a planta a samambaia acaba por utilizar esse nitrogênio seguindo aí toda a cadeia trófica e agora a gente pode falar sobre os usos de samambaias helicófitas quando a gente imagina o uso de plantas muitas angiospermas vem à nossa mente né mas as samambaias elas também podem ter esses usos e aí a gente tem um uso medicinal aqui eu trago como exemplo a cavalinha eu vi que teve alguém que perguntou nos chats sobre a cavalinha a cavalinha ela é uma samambaia na verdade as folhas elas são reduzidas né e forma essa coroa aqui nessa parte mais escura é uma samambaia com folhas reduzidas mas tem uma folha mais complexas né com mais com mais nervuras não tem não é uma helicófita essas samambaias a cavalinha ela é utilizada na como planta medicinal aí como vermífugo diurético diurético antirreumático adstringente antitérmico tratamento de alergias e tosses e ultimamente entrou em moda porque a cavalinha ela tem ali o apelo que ela emagrece até porque é diurético né mas o seu uso requer cuidado prolongado a cavalinha é tóxica então não pode se usar esse chá por muito tempo nem uso em grandes quantidades então nem por tempo prolongado nem em grandes quantidades o que ela pode causar né a cavalinha ela causa em humanos a beriberi que é uma doença associada a falta de vitamina B1 então vai causar aí confusão mental emagrecimento sim incapacidade de falar fraqueza dormência perda de dos reflexos é ardor formigamento então pode a pessoa pode entrar aí num caso sério de beriberi e ela não pode ser usada durante a gestação por causar problemas para o feto e também né se tiver aí um local com pasto essa cavalinha ela também é tóxica para equinos e bovinos né justamente pelo mesmo pela mesma doença pela beriberi algumas samambaias também tem uso alimentício né aqui no Brasil também se se come especialmente em Minas Gerais ali no vale do Jequitinhonha e é consumido em outras partes do mundo só temos duas espécies que elas são utilizadas né o pterídeo esculento e a matéucia é para produzir né para para cozinhar esse esse tipo de prato aqui no no Brasil eles fazem as as sete fervuras como se chama para para tentar tirar essa toxicidade que tem a essa planta tentar porque essa planta é um verdadeiro arsenal olhando assim nem parece né muito o prato fica muito bonito né aqui a gente tem o báculo a carbonara o frango com báculo é aqui samambaias assadas né aqui a fervura desse desse báculo mas o que causaria né essa essa samambaia ela apresenta é substâncias que são cancerígenas então a alimentação dessa samambaia ela os locais que tem que as pessoas se alimentam dessa samambaia tem um alto índice aí de câncer de faringe e gástrico é e pode ocorrer também essa intoxicação indireta ou seja é o gado se alimentar da 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 planta e essa e essa substância tóxica passar para o ser humano né através do leite ou da carne em animais né pode causar aí tumores que é o próprio câncer anorexia deficiência na vitamina B12 problemas neuromusculares e convulsões para vocês terem ideia né porque eu chamo de arsenal químico essa samambaia ela pode levar um boi a morte né e os homens também é uma vez me perguntaram nossa mas se essa samambaia é tão perigosa por que que as pessoas ainda comem não sei explicar eu nunca comi eu eu tô passando longe mas as pessoas continuam por uma questão cultural é as samambaia também tem um uso farmacêutico estético aqui a gente tem um polipódium que é utilizado como protetor solar e cosmético para pele aqui ele é um fitoterápico né esse esse essa espécie ela é originária da América Central e é largamente utilizada na América Central é a gente também tem a celaginela é tamaricina ela é nativa da da ásia da oceania e é utilizada para produção de cosméticos para cuidado com a pele esse creme seria mais utilizado na Ásia mas quem é aqui do Brasil consegue comprar facilmente e a gente tem as samambaias como um apelo né de marketing e nomes de de marcas aqui a gente tem linhas que usam fern beauty que mostra o espírito das samambaias essa marca fern né em inglês foi utilizado muito esse nome como marcas para linhas de cosméticos e aqui no Brasil o próprio nome samambaia foi utilizado aí por empresas de cosméticos também com uma linha toda com nome para as samambaias nós temos o uso religioso né o uso ritualístico aqui é uma samambaia que a gente conhece bastante tem aqui bastante na nossa mata atlântica que é a abre caminho essa planta chamada né ligode volubile ela é nativa do Brasil ocorre em toda quase toda a região tropical é uma samambaia escandente isso quer dizer que ela é trepadeira né ela sobe nas árvores então aqui a gente tem a planta e tudo isso aqui é uma única folha as folhas são volubles elas vão crescendo essa planta ela é utilizada para banhos e rituais de Oxóssia e Ogum para abrir caminhos e trazer prosperidade e se você se indo em casas de ervas essa planta ela é vendida como né corta aqui embaixo e ela é vendida assim como emaranhado bom a gente também tem os usos comerciais como aqui agricultura lembra que eu falei da associação da azola com a cianobactéria que faz a cianobactéria fixa o nitrogênio atmosférico e a azola ela assimila esse nitrogênio bom uma forma de utilizar de utilizar de fertilizar o arroz é utilizando essa associação da azola com as cianobactérias então aqui é uma plantação de arroz é para quem não conhece é a plantação de arroz é em uma área inundada e a azola é essa samambaia aquática que a Vanessa também chegou a mostrar então com essa associação não é preciso colocar o nitrogênio industrial a partir dessa associação aqui já é possível essa fixação do nitrogênio e também a gente tem aqui os usos comerciais para o artesanato esse cesto ele foi feito com uma raque de ligódio aquela samambaia que eu mostrei para vocês que tem um uso ritualístico né a parte da raque dela é utilizada aqui para montagem de cestos bolsas é e tem todo um um apelo aqui de artesanato também né no artesanato a gente usa as bijuterias aqui a gente tem uma um cordão feito com aqui a gente tem um cordão feito com adianto né com a avenca e são muito bonitos a gente tem cordão brincos anéis todo feito a partir da samambaia e a gente tem um uso ornamental né tanto no uso do chachim que atualmente né é proibido em todo o Brasil porque o chachim ele é extraído de uma planta que é que está em perigo né de extinção essa planta aqui e e esse chachim ele é ótimo para para o cultivo sim mas atualmente a gente usa o chachim feito com as fibras do coco e não com essa planta que está ameaçada em extinção esse material aqui do chachim é essa fotografia é do do horto do jardim botânico né esse chachim ele foi doado ao jardim botânico por conta de uma operação que teve uns anos atrás que foi apreendido esse material do chachim né e aí doado para a instituição do jardim botânico então dando continuidade aí para o uso ornamental elas também compõem buquês provavelmente vocês já viram a samambaia preta né compondo esses buquês elas são muito utilizadas e tem estudos que já mostram a necessidade de um manejo sustentável dessas dessas samambaias né para que essa extração da mata não venha causar prejuízo para a espécie né para que ela não entre em extinção a gente tem outras ornamentais como a venca é um adianto o asplene unidos que é um que eu que eu tenho aqui atrás de mim mas vocês não estão me vendo é eles são muito utilizados na na ornamentação esse asplênio aqui ele é exótico né apesar da gente ter um grupo muito parecido aqui no brasil aqui no brasil o atilis provavelmente vai falar é o grupo que o atilis trabalha esse que a gente usa para ornamentação geralmente é o exótico asplene asplene unidos a renda portuguesa provavelmente vocês já viram a samambaia chorona que é uma nefrolépse pode ter ali metros de comprimento e a selaginela né a gente tem vários vários tipos de selaginela uma coisa que me me incomoda às vezes é que quando eu vou comprar selaginela não vem escrito selaginela não vem escrito licófita vem escrito musgo mas selaginela não é musgo musgo é um outro grupo de plantas né aqui a gente tem é representação de licófitas e elas tem cores variadas né essa é avermelhada tem uma que é muito bonita ela é azul e e essa mais simples que é verdinha o pessoal usa muito é pra colocar em terrários eu também vi essa nas minhas buscas né de compras de plantas essa rosa de jericó também chamada de planta da ressurreição essa é uma samambaia que quando ou desculpa essa é uma licófita que quando ela perde a água ela murcha completamente né e aos primeiros sinais de água ela ressurge ela volta a ficar verdinha então quando você olha assim parece que ela tá morta mas não aos primeiros sinais de água ela já ressurge por isso o nome planta da ressurreição nós temos uma uma planta muito parecida com essa na na mata atlântica mas o que é mais utilizado para a para a extração né para o comércio é uma planta exótica que é selaginela leptodorfila e são esses os usos que eu queria trazer pra vocês eu gostaria de agradecer a instituição do museu nacional que é a instituição que eu venho a CAPES que é a agência de fomento né o agradecimento aqui é a instituição do jardim botânico que é a instituição da Vanessa gostaria de agradecer a vocês que estão aí me ouvindo né prestigiando esse evento e eu deixo aqui um link para o Atílis falar né sobre os estudos com as samambás com três representantes aqui de espécies é que nós estudamos né é a mesma família ou família esplenacea e cada um estudando aí grupos diferentes então passo aí a palavra para o Atílis Obrigado Fernanda Márcia quer falar uma coisa? Não só agradecer a Fernanda despertou curiosidade de muitas pessoas no chat né o pessoal ficou bem encantado com os usos da samambaias e das helicófitas e agora é com você Atílis Obrigado Márcio Imagina eu agradeço Estão vendo a minha tela? Sim apareceu Então boa noite gente então mais uma vez eu vou agradecer o convite da comissão do segundo dia de botânica em casa eu vou dar agora a última palestra do nosso minicurso né que a gente dá a importância da pterodologia na botânica mas antes eu queria reiterar como é interessante gostoso a gente poder ter esse espaço de conversa com vocês uma troca entre profissionais com o público que está ali assistindo de casa é muito interessante e faz parte do nosso trabalho né então eu pego o gancho aqui para falar um pouco do nosso trabalho então a importância do estudo das pteridófitas da samambaias das helicófitas na botânica quem faz esse estudo gente é um profissional chamado pteridólogo mas quem é esse cara quem é essa pessoa pteridólogo ou samambaiólogo são dois termos informais dicas de passagem nada mais é do que o botânico especialista em estudar as samambais helicófitas então o cara que vai estudar esse grupo é denominado de pteridólogo ele vai ter como objeto de estudo as samambais helicófitas mas ele pode atuar em diferentes áreas ele pode utilizar esses objetos de estudo em diferentes abordagens ele pode atuar na taxonomia como é o meu caso caso de Fernando e caso de Vanessa integrando outros conhecimentos mas nosso foco é taxonomia ele pode trabalhar com ecologia fisiologia alguns de vocês conhecem o Anderson aqui o Anderson vai dar um alôzinho no chat trabalhou com fisiologia também é muito interessante alguns trabalham com anatomia vegetal então todos esses profissionais botânicos diferentes origem nem podem ser biólogos engenheiros florestais professores e assim por diante vão então trabalhar a partir de diferentes abordagens utilizando a samambais como objeto de estudo vou falar um pouco sobre cada um daqui a pouco mas eu quero seguir uma linha de raciocínio com vocês para a gente entender como esse trabalho se dá tudo bem? então o trabalho eu gosto de falar que o trabalho se inicia no campo é onde a gente vai lá visitar a planta na casinha dela a gente vai lá para o campo a planta está lá parada ela se ela só não se locomota ela se movimenta mas ela está lá enraizada e a gente espera que elas continuem lá por muito tempo e hoje em dia esse trabalho se dá dentro de áreas de proteção ambiental como parques estaduais federais municipais e aí estações ecológicas RPPNs e etc e tal diferentes tipos de áreas de conservação unidades de conservação mas esses trabalhos também podem se dar em áreas urbanas como por exemplo praças como por exemplo outras áreas que não estão demarcadas que são áreas consideradas urbanas poderais mas que tem ocorrência de plantas incluindo são morais e que podem ser sim ambientes de estudo feito isso a gente está ali no campo então a gente vai ter dois grandes trabalhos quando a gente está ali no campo o primeiro deles que eu considero mais importante que é a observação tanto do organismo quanto do ambiente a gente vai lá interpretar vamos entender quem é esse cara que a gente está vendo quem é essa planta e vamos entender em que ambiente ele está inserido então se a planta ela é epífita quanto ao seu hábito epífita quer dizer planta presa a uma planta que cresce sobre uma outra planta sobre um forófito sobre um tronco de uma árvore são plantas que crescem sobre outras plantas se ela é rupícola cresce sobre pedras se ela pode ser terrícola se ela cresce diretamente no solo se o ambiente é escuro se o ambiente é claro se o ambiente é enfim diferentes variáveis e a gente pega isso tudo e vamos anotando no nosso caderninho de campo e descrevendo esse ambiente e a partir dessa descrição a gente faz então a coleta desse material parte do material botânico dependendo do porte da planta a gente coleta uma folha ou coleta a planta como um todo e armazena ela para futuros usos científicos eu gosto de falar que o trabalho de campo ele é etapa inicial mas eu trouxe esse gelade aqui para a gente ter noção de que na verdade é uma retroalimentação e a gente não vai para o campo gratuitamente a gente precisa não gratuitamente no sentido de financeiro mas gratuitamente também no sentido de vou lá vou encontrar minha planta em qualquer lugar que for não é assim a gente precisa de coordenadas a gente precisa de direcionamentos e o trabalho de campo ele vai ser ele vai gerar então dados para a bibliografia e a bibliografia são os livros ou materiais e coleções vai gerar dados vai nos prover dados para que a gente consiga direcionar o nosso trabalho de campo então eu vou na trilha X do Parque Nacional Y na vertente X onde eu sei que eu vou encontrar minhas plantas em tal lugar então é uma retroalimentação a bibliografia faz com que a gente tenha um direcionamento de trabalho de campo e o trabalho de campo com seus dados gerados a partir dessas observações e coletas incrementam a bibliografia tudo bem? mas no campo se vocês conhecem essa brincadeira esse joguinho é de onde está o Olie é um verdadeiro onde está o Olie quando a gente está no campo só que é onde está o Olie com um olhar mais treinado é lógico a gente entra no fragmento florestal só que aqui eu representei vocês estão vendo a minha setinha? imagino que sim vou acreditar que sim a gente entra no fragmento florestal e a gente vai ali querer achar as pontas de nosso interesse nosso estudo a Vanessa comentou sobre algumas estruturas de samambais e a partir dessas estruturas gerais e da bibliografia que vai direcionar mais especificamente para os nossos grupos a gente vai entrar nos fragmentos florestais com um olhar mais treinado e vai conseguir identificar aonde aquela planta pode estar ocorrendo então por exemplo essa é uma das plantas que eu trabalho no meu mestrado que é o Asplenium serrato ele ocorre sob pedras então eu vou entrar no fragmento florestal aonde eu sei que ele ocorre e vou procurar próximas pedras esse é um outro Asplenium que é ele pode ser pífito ou pode ser rupícola então eu vou procurar eles em cima de plantas de outras árvores ou em pedras também vou procurar por plantas que tenham sórios dependendo da minha abordagem do meu estudo eu posso trabalhar com grupos mais amplos e assim por diante então o olhar do pesquisador quando ele vai a campo ele não é gratuito eu vou ali vou direcionar o meu trabalho minha viagem de campo observando já em lugares que eu sei onde eu vou encontrar aquilo que eu quero encontrar é meio que para segmentação você vai comer no shopping você não vai procurar a praça de alimentação no meio de uma loja de roupas você vai procurar a alimentação na praça de alimentação então é meio que isso a gente já está com o olhar treinado e no campo tomando aquele gancho além de anotar hoje em dia a gente tem outras ferramentas que a gente pode utilizar no campo a primeira delas e é uma coisa mais útil do mundo hoje em dia todo mundo praticamente todo mundo tem um celularzinho no bolso então com uma camerazinha quem não tem tem um amigo que tem no campo às vezes não levou mas é de fato que a fotografia ela é hoje uma coisa muito mais fácil de tirar do que há 20 anos atrás na época do filmezinho é é é é é então hoje em dia é muito fácil tirar uma foto do ambiente e ele é muito importante essas fotos são muito importantes porque você consegue então congelar é aquele ambiente então você tem ah já que eu esqueci uma observação vai que eu esqueci de amantar alguma coisa vai que eu esqueci como era o hábito da planta você tem a foto ali e você pode olhar você vai lá observa hum ah era assim e além disso tem coisas que a gente não percebe no campo viu aquela planta ela é meio assim tá correndo com outra planta interação às vezes a gente não tem isso na nossa cabeça às vezes com a foto é muito importante tudo bem outras coisas aqui atividade correta então a gente mede as plantas eu aqui medindo uma planta de meu interesse né do meu estudo a Vanessa aqui também coletando e tirando foto e depois que a gente tirou foto anotou tudo fez tudo a gente vai então processar triar esse material para o armazenamento em coleções ou para o armazenamento para outros tipos de processos que vão ser subserventes ao campo então aqui a gente tá montando a montagem mais comum que são as montagens fisicatas mas a gente pode aqui ver que aqui no cantinho tem material para gestação de DNA etc e tal a gente tem várias ferramentas então a gente vai pegar esse material ele vai ser encaminhado para outras análises então como eu falei anteriormente o tipo de preparação mais comum que a gente utiliza pelo menos dentro da taxonomia é é a montagem de essicatas então como se monta essicatas o que é uma essicata é então a planta seca né a partir de processos físicos a gente vai coletar a planta prensar ela é uma prensa mesmo tipo são vários papelões a gente prensa elas coloca numa estufa que é um forno né e o material vai secar a gente deixa por 3 dias lá e o material seca e a partir disso a gente faz a montagem das essicatas que são o que eu vou apresentar agora o que são isso aqui é coisas lindas demais né lindíssimas são coisas muito bonitas aqui são essicatas fotografadas que hoje estão disponíveis online daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco sobre a importância disso mas basicamente a gente tem esse material seco depois de coletado a gente vai então depois de coletado prensado secado a gente vai montar a essicata então a gente vai colocar o material na numa folha escatolina que a gente chama de camisa e vai colá-lo né com fita com pode tem gente que tem herbários que prezam a costura tem herbários que prezam que colhem com cola quente e assim vai variar de herbário para herbário o que é um herbário vou explicar daqui a pouco fique ligado e além disso a gente tem as etiquetas tudo bem então são as duas partes a gente tem a planta e a etiqueta a planta ela geralmente ela tem que ser informativa porque o depósito ele vai servir para alguém lembra que eu falei da bibliografia que é preciso eu preparar meu campo a partir da bibliografia então esse campo da bibliografia ele também vai estar ali dentro dos herbários então a gente precisa ter informações como eu quero dizer biografia eu quero dizer informações a nossa disposição quando a gente vai na herbária a gente quer ver uma planta sei lá estou aqui no Rio de Janeiro meio da pandemia quero ver uma planta do Mato Grosso não vai ter como ir para Mato Grosso agora né então o que eu posso fazer é ir o que um herbário uma coleção e verificar as plantas do Mato Grosso como é o caso dessa daqui que é uma planta que está no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e foi coletada no Mato Grosso então quando a gente monta essa planta a gente vai então deixar o máximo informativo possível então eu vou mostrar aqui os sórios então tem uma folha virada com os sórios tem uma folha virada com o ápice da planta tem uma folha virada com toda a superfície da axial da planta e assim eu consigo ver diferentes formas das plantas e é aquilo não necessariamente uma cicata vai ter só uma camisa vai ter só uma camada eu posso ter uma cicata com três folhas eu divido a minha planta em três folhas diferentes assim eu consigo ver melhor o material eu entrego para quem for ver depois de uma forma mais clara eu consigo dividir direitinho então aqui eu tenho uma das folhas dessa planta chamada anemia áspera perdão anemia áspera foi uma das plantas que faz inclusive a coleta de Fernanda foi uma das plantas que Fernanda trabalhou no mestrado e aqui ela tem mais de uma folha a gente também tem um exemplo aqui de coletas de licópteas né as licópteas como a Vanessa falou elas tem microfilo elas não são as folhas elas não são tão proeminentes mas elas têm são características né e elas apresentam o seu estróbilo né então a gente tem que deixar isso bem evidente e lembra das anotações das observações do campo aonde que isso entra Chiles aonde que isso entra é entra na etiqueta então na etiqueta eu vou ter dados sobre a identificação quem é que espécie aquela que está na minha cicata né que lugar onde ela foi coletada onde que eu peguei essa planta foi no Rio de Janeiro foi em São Paulo foi em Minas foi em Mato Grosso foi na Bolívia foi nos Estados Unidos quem coletou e essas informações que a gente teve no campo então aqui é um traço cheio para o taxonomista quer dizer a partir dessa provocação será que eu preciso mesmo ir para o campo preciso ir para o campo não esqueça a dúvida é lógico que o campo é muito importante é extremamente importante mas na impossibilidade de ir para o campo como é o caso de agora em tempos de pandemia as coleções elas são extremamente importantes então agora eu vou falar um pouco sobre coleções botânicas e sobre os seus direcionamentos de peça mambaz aqui no Rio de Janeiro a gente tem duas grandes coleções de herbário coleções ou seja que abrigam as recicatas muito grandes que é o herbário do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico o herbário RB é a sigla o acrônimo RB que ele foi criado em 1890 é a maior coleção de samambaias e helicófitas do Brasil atualmente então é bastante coisa paralelo a ele a gente tem o herbário do Museu Nacional que fica ali na quinta do novo visto que é o herbário R ele é mais antigo que o do Jardim Botânico ele tem uma coleção também significativa e para além disso ele também tem uma grande parte de séries de coleções históricas esse material quando ele é conservado quando ele é mantido nas condições ideais ele pode durar indefinidamente então a gente tem plantas de 300 anos você imagina a importância disso vou aproveitar esse gancho para comentar um pouco dessa questão hoje em dia trabalhar longe é caro a gente não tem às vezes não tem como viajar para um outro estado para outro país e as coleções possibilitam que a gente tenha que a gente tenha esse encontro com essas plantas que a gente não conseguiria ver em cão então sei lá um taxonomista foi para a Bolívia fez diversas coletas de samambaias e guardou nas coleções daqui do Rio então eu a Tid que talvez agora não possa para a Bolívia não agora com certeza não posso para a Bolívia posso ir na coleção e ver a planta de como é da Bolívia e além disso com o avanço da tecnologia essas escicatas estão começando a ficar disponíveis online então a gente consegue visualizar tanto os dados das etiquetas quanto as imagens das escatas online e a gente pode fazer diversos trabalhos então na pandemia tem sido a grande fonte do taxonomista de samambaias o trabalho inclusive que Vanessa comentou mais cedo sobre os centros de diversidade ele foi todo montado com dados presentes em coleções online olha que incrível é muito interessante eu poderia continuar falando de coleções aqui por muito tempo mas a gente tem um tempo curto e é um assunto que não se esgoda então vamos continuar aqui dentro do trabalho a gente vai ou com a sua coleta fresca enfim no laboratório a gente vai então para as análises das plantas a gente precisa ali observar o cara que vai trabalhar com outros as partes ele só vai identificar ou vai dar para um taxonomista identificar nós taxonomistas vamos ter um trabalho mais que vai além disso pelo menos nessa parte nós vamos caracterizar essas plantas no geral identificar elas verificar se são a ocorrência se bate se é uma ocorrência nova se aquela é uma espécie que é boa se é uma espécie não descrita ainda ou se ela não aquilo é uma espécie que ocorria só no Mato Grosso e agora estou encontrando ela no Rio de Janeiro então o taxonomista ele vai analisar as plantas de acordo com uma série de critérios para tentar então aí desmiuçar então como que a gente analisa essas plantas ela pode ser por análises por DNA que eu não vou me aprofundar aqui por conta do tempo ou pela morfologia então a gente vai caracterizar como são os aíses como são as folhas aqui é uma folha inteira como são os sórios sórios são redondos são lineares são elípticos onde que eles ocorrem na margem no dorso da planta então uma série de características informativas para a gente que a gente vai observar nas essicadas e além disso a gente vai também pegar os dados sobre localização então veja bem mais uma vez fazendo referência ao trabalho que a Vanessa falou daquele mapinha a partir de informações sobre ocorrência os caras conseguiram montar a distribuição global dessa mambaia os padrões de distribuição global então assim é muito legal então são informações que a gente pode utilizar então a gente vai olhar para esse carta ou vai olhar os dados que a gente no campo e vai conseguir então agregar esses dados em outras análises montando mapas montando descrições e assim por diante então aqui temos Fernandinha aqui fazendo aqui a grande análise hemorfológica do cálido então da espécie que ela trabalha temos aqui a espécie da espécie pequena de Vanessa que trabalhou no mestrado e mais uma vez só para finalizar essa coisa da taxonomia o pteridólogo taxonomista ele vai atuar então tentando reunir esses dados sobre a biologia dessas plantas de forma a organizá-las de uma forma melhor então vamos pensar aqui a organização você vai organizar a sua casa o seu guarda da roupa por exemplo você vai botar meia no lugar você vai botar camisas em outro lugar você vai botar sei lá roupas de baixo em outro lugar você vai organizar de acordo com critérios e é isso que o taxonomista faz ele vai conceber um critério então essa aqui vai ser a gaveta das partes íntimas então eu vou aqui guardar essa aqui vai ser a minha espécie tá em que local que ela fica no guarda-roupa então a organização geral a sistematização fica em cima fica embaixo fica próximo àquele gênero fica próximo àquele outro gênero fica dentro desse gênero fica nessa família então essa é a organização e além disso o taxonomista ele vai ter também um papel muito importante dentro da criação de flores e revisões taxonômicas vou falar aqui um pouco essa aqui é uma revisão taxonômica que eu vou mostrar para vocês que eu trouxe o título que é de um gênero chamado hipoalepsis inclusive de destetiasse que é aquele lembra daquela samambaia tóxica que mata os bois é dessa mesma família não é do mesmo gênero não é a mesma espécie não é o mesmo gênero mas é dessa grande família aqui destenteiasse então o que esse trabalho aqui dos fast birds e prado fizeram foi pegar então diferentes plantas ocorrendo na América do Sul e aí descrevendo como elas eram locais de ocorrência enfim tudo a partir de coletas e cicatos então aqui eu trouxe uma cicata já identificada até pelo próprio shortburn enfim esses dados são muito essenciais coleta e cicatos outra coisa interessante descrição de nova espécie aqui feita por Matos Labiac Silvestre uma espécie inclusive com esse trabalho né Vanessa umas queridinhas dela então aqui esse é o holótipo da espécie são trabalhos de proposições de novas espécies ocorrem hoje em dia ocorrem ainda então a gente está descobrindo coisas novas além disso a gente tem outras abordagens é lógico a gente aqui fala com muito afim com muito mais propriedade da taxonomia porque nós somos taxonomistas mas existem outras abordagens que o cara ou a moça ou a moça enfim faz de trabalhar dentro da da taxonomia ou da da teridologia perdão então o exemplo disso é a anatomia que então vai ser a observação dos tecidos internos como que eles se organizam como é a morfologia deles se existem compostos secundários esses compostos secundários servem pra quê então aí também vai pegar um pouco da filosologia também né e a partir disso traçar trabalhos de caracterização e propor novas hipóteses né então aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho muito interessante da nossa grupo de pesquisa da Maria Luísa Wetzel que ela descreveu todas a anatomia vegetativa das amigas de trabalho as planias da floresta atlântica inclusive essa foto aqui esse corte é bela então a gente consegue ver uma série de características que pra gente que é taxonomista é também interessante não é um trabalho à parte a gente pode usar isso aí como informações pra organizar a menor das nossas gavetas então é legal outras abordagens também que poderiam ocorrer ecologia já não me falou das questões das formigas então a gente tem algumas samambaias hipófitas que vão interagir com animais podem interagir com outras samambaias podem interagir com fatores abióticos tem samambaias que reúnem metais pesados tem samambaias que enfim podem ser tóxicas pra causar uma toxicidade no solo né chamada de alelopatia que impede que outras plantas cresçam junto a ela então só corre ela ali só corre ela ali é o ambiente dominadora então são estudos que são ali dentro do âmbito da ecologia interação facilitação enfim ocorrência fisiossosciologia enfim são vários fatores vários encaminhamentos que o pessoal da ecologia pode seguir mas sempre tentando então caracterizar as samambais e o ambiente onde elas estão inseridas o ambiente que circunda elas e os componentes os comportamentos dessas plantas em relação a outros seres seja na mesma espécie ou de outros presença nesse mesmo ecossistema aqui eu tenho até um trabalho que eu considero de ecologia a gente estabelece aqui caixinhas mas as coisas elas transcendem essas caixas da gente que foi da rumora adiante de formes que foi uma planta que a Fernanda falou agora há pouco que é muito ornamental então esse trabalho eu estava então investigando os efeitos efeitos da colheita dentro de populações dessa planta na floresta trânsica brasileira então ele estava medindo então esse efeito das colheitas se é danoso se não era qual era o impacto que isso trazia para as plantas então isso vai para o olhar da ecologia tudo bem para finalizar eu trouxe aqui na verdade um grande apanhado na realidade eu trouxe um grande apanhado de coisas diferentes sobre o que um pitilidólogo pode fazer eu acredito que possa ser me dando mais perguntas do que propriamente respostas mas na realidade como o pitilidólogo seja em qual área que ele estiver ele tem uma importância ímpar o que ele vai estar ajudando então a revelar biodiversidade não só no nosso país porque a gente trabalha muito com o nosso país etc e tal mas como também do mundo imagina aquele trabalho que trabalha com o efeito global com a diversidade global do mundo também conhecendo a relação entre as espécies onde elas ocorrem isso é muito importante muito maravilhoso e a partir disso a gente consegue então traçar estratégias mais efetivas para conseguir preservar e conservar essas plantas nos ambientes delas a gente consegue traçar estratégias de conservação mais efetivas e assim também a gente pode utilizar esses dados para pesquisas aplicadas pesquisas de pontos como por exemplo o descobrimento ou a então a fabricação de novos fármacos né então a gente vê a importância hoje em dia de fármacos diferentes e às vezes um composto tendo uma salambaia pode ser muito importante e ele não foi investigado então é é um campo são objetos de estudos muito belos que tem potencial absurdo e aqui com essa fala eu saldo todos os pteridólogos desse meu país desse mundo na verdade mas desse país que tem tantos boicotes tantos fortes enfim fazer ciência tão difícil então eu saldo a eles pela sua relevância e importância e pelo seu afinco e amor ao seu trabalho tudo bem agradeço a todos os pteridólogos que geram esses dados e que a nossa pteridologia possa crescer mais e mais e que eu posso ter criado agora algumas sementinhas aí em quem estiver ouvindo então se você ouvir e gosta de samambaia pode vir trabalhar com a gente tá então gostaria de agradecer então aí mais uma vez ao segundo dia de botânica em casa a fundação CCERJ pelo convite maravilhoso adoro falar sobre esse assunto né as meninas também compartilham desse mesmo dessa mesma desse mesmo sentimento e agradeço também ao programa de pós-graduação em botânica do museu nacional e da alferjota né e por possibilitar me deixar fazer minha pesquisa como tanto né então é é algo que me enriquece bastante então eu agradeço vocês também que estão aí escutando me escutando por terem me dado esse espaço por terem me ouvido e agora vamos às famosas perguntas perfeito Atílis parabéns a você Fernanda a Vanessa foi uma aulas riquíssimas e a gente aprendeu muito sobre a Samambaias é e despertou né esse interesse pelo pessoal eu acompanhei o chat aqui eu vi que o pessoal ficou muito interessado até despertou novas curiosidades e deu pra gente ver a importância realmente das Samambaias helicófitas né a gente tem uma visão muito de Samambaia de varanda da vovó ou da mamãe e e deu pra ver que elas são muito mais além disso né e podem até matar matar e fazer coisas boas também não só matar e abre os caminhos aí também pra gente que tá precisando atualmente é uma boa é eu vou tem umas perguntas aqui que o pessoal fez é a primeira aqui é do é Nick Sonei Azevedo a posição dos soros tem valor taxonômico essa era uma pergunta pra Vanessa bastante você tá ligado aqui né é sim com certeza então hoje nós fizemos um curso que é um pouco mais curto pelo tempo mas geralmente a gente gosta de mostrar cada é quando eu mostrei a linhagem das helicófitas e das Samambaias você viu que tinha Samambai era uma coisa desse tamanho assim né então dentro das linhagens nós temos grandes grupos que se reúnem justamente por causa da posição dos soros então nós temos uma linhagem que todos os soros daqueles grupos eles vão ser dorsais bom eles vão ser na margem da da lâmina foliar ou eles vão ser no centro eles vão ser circulares então assim isso é uma característica assim importantíssima importantíssima perfeito vamos a outra pergunta aqui o Jonathan Lima Venturino perguntou qual fator está relacionado a predominância dessas espécies na região sudeste e mais especificamente de Mata Atlântica né é então eu falei só enfim dessas regiões que a gente já tem um centro tropical né de ocorrência então além da questão do epifetismo que não é o ponto principal a gente já tem uma nós tivemos tem estudos que já observaram que isso vem desde o mioceno então teve essa grande esse grande boom essa grande riqueza de de linhagens aqui nessa região porque de acordo com diversos estudos de biogeografia foi observado que durante o mioceno tiveram alguns climas algumas algumas alguns períodos de seca então quando eram é períodos de seca o que eu quero dizer é bem bom me fugiu a palavra mas assim é períodos que as espécies não não conseguiriam sobreviver em outros ambientes nessa região da Mata Atlântica é elas conseguiam porque foi de acordo por conta do relevo que não é a mesma coisa que era hoje mas já naquela época ela ela já tinha um relevo diferente que não estava sendo tão atingido por essa seca então desde esse tempo essa região da Mata Atlântica principalmente do sudeste ela funcionava como um refúgio climático então a gente tinha diversas linhagens de diversas localidades que fugiam como a gente pensa que uma planta sai correndo mas enfim ela se dispersava como os esporos eles se dispersam a longas distâncias então dispersou e ali era um local que o esporo conseguia germinar então funcionava como um refúgio climático e também quando além disso eles observaram que tinham muitas espécies dos Andes que elas migravam para essa região daqui justamente pela semelhança do clima nesse tempo do Mioceno então você tinha uma migração de linhagens e hoje quando você observa você vê que tem uma grande similaridade entre as espécies que ocorrem no local e as espécies que ocorrem no outro mesmo as duas tendo uma grande caixa de endemismo as espécies que ocorrem elas ocorrem aqui nas duas regiões em grande quantidade mais do que por exemplo na América Central e nos Andes Nossa, perfeito e muito interessante eu gostaria também de você esclarecer se de novo o termo pteridófitas que acho que teve um pessoal que chegou depois e você tinha explicado isso bem no comecinho eu queria que você falasse sobre isso novamente sim então a gente todo mundo chama sempre chamou antigamente chamava de grupo pteridófita porque eram reunidas filopteridófita por exemplo eram reunidas as monilófitas hoje salambais e as licófitas então você tinha o grupo elas duas eram duas linhagens agrupadas porque você não tinha trabalhos de filogenia que dissessem que elas não são grupos que a gente chama grupos irmãos ou seja que a linhagem que deu origem a elas duas é um ancestral comum mais próximo então por exemplo o A que deu origem a B e C então com um avanço de estudos foi observado que na verdade elas não são grupos que a gente chama de grupos irmãos então as samambaias elas são mais próximas filogeneticamente das plantas com sementes do que das licófitas então quando a gente pensa em grupo taxonômico para estudar taxonomia pteridófita não existe então quando eu comecei a trabalhar com isso as pessoas ficavam rindo e falavam assim você trabalha com um grupo que não existe que é pteridófita então esse termo a gente não usa mas a gente popularmente ainda usa o termo as pteridófitas tanto é que o laboratório de pteridologia a área de pteridologia ou pteridólogo porque foi um termo que era amplamente usado só que quando a gente chama de as pteridófitas de uma forma aportuguesada mesmo a gente não está falando nada em relação a grupo taxonômico a gente só está suprimindo os dois nomes é o estudo das plantas vasculares sem sementes que são as samambaias que são as licófitas elas são separadas mas elas são o grupo de plantas vasculares sem sementes pteridófitais então às vezes eu prefiro assim particularmente eu, Vanessa chamo de samambaias e licófitas mas a gente fala as pteris a gente até chama de pteris para facilitar as vezes quando está falando então a gente tem que prestar atenção nessa questão de não de uma forma taxonômica mas de uma forma mais popular é porque muita gente conhece essa forma de falar né Vanessa as pessoas geralmente falam de idófitas então essa coisa da filogenia e dessa escola que tem sido criada hoje em dia de sempre respeitar grupos monofiléticos tem sempre o mesmo ancestral era uma coisa muito atual e muita gente não tem essa formatação ainda então chamam de pteridófitas e vão nascer onde o ensino que vem disso mas o termo mais correto usando informalmente seja errado mas falar samambaias e licófitas é muito mais bonito então é aquela coisa não que seja errado mas falar assim é sempre muito mais legal mais bonito então é sempre nesse sentido que a gente vai avançando não é uma coisa que gera muita confusão assim né e dúvidas realmente muitos livros utilizaram sempre pteridófitas e demora até mudar todas essas nomenclaturas mas é interessante elucidar essas questões pra gente ter uma visão melhor sobre isso tem duas perguntas pra Fernanda só que ela teve um probleminha né e teve que sair aí eu não sei se vocês vão poder responder o primeiro é qual verdade a Rosemary Silva Ribeiro perguntou qual o verdadeiro nome da sambambaia embrião sambambaia embrião deixa eu dizer porque eu não entendi muito bem a pergunta mas talvez ela esteja falando do gametófito talvez provavelmente ela está falando sobre isso se ela estiver ainda por aí e quiser repetir a pergunta e a outra o Anderson perguntou sobre se pode utilizar a fértil o estéreo ela fecha os caminhos hoje no caso deve ser sobre a sobre o ligório o próprio caminho bom isso aí eu vou deixar pra quem pra quem conhece melhor as crenças populares porque eu realmente não sei se é o que é do que faz eu sei que utilizam eu sei que deve dar certo o que o pessoal está utilizando até hoje se estão utilizando está ótimo está bom está dando certo algum bom está dando alguma coisa boa está acontecendo eu vou ver se até utiliza para ver se realmente abre os caminhos está meio complicado os caminhos aí tem perguntas para o Atili aqui agora o Alessandro Abreu perguntou vamos lá vamos diferenciar as coisas a gente precisa entender que as samambais como um todo elas são um grupo muito grande certo tem diversos grupos então no geral se você vai para qualquer espécie não só para samambais para qualquer planta se você vai gerar um extrativismo muito grande se você vai retirar grandes quantidades desse material vai ter um distúrbio onde ela ocorre isso já aconteceu como é o caso do chaxim quem nunca ouviu falar de chaxim chaxim é uma samambaia é uma samambaia chamada de Xônia Celoviana é o nome científico dela e hoje em dia ela se encontra em extinção por quê? porque ela foi largamente utilizada como vaso então hoje em dia a extração do chaxim natural ela é proibida então é lógico a gente pode utilizar recursos vegetais para usos ornamentais para usos outros mas é preciso se respeitar o ecossistema onde ela está inserido e as outras espécies também que estão ali inseridas então o cultivo de planta ele precisa ser feito inteligentemente eu não posso só plantar qualquer planta isso não é só para se mandar eu não posso chegar e disseminar várias mudas e esperar que não vai ter um distúrbio uma invasão pode acontecer então isso precisa ser feito com muito cuidado a gente tem plantas e espécies aqui no Brasil que ocorreram que hoje em dia são subespontâneas elas acontecem naturalmente mas que foram introduzidas são exóticas isso acontece com todas as plantas mas com samambais também acontece então é espero que tenha você responde a pergunta sim sim até eu acho que a samambaia preta também eu acho que teve um alerta sobre ela também aquele estudo inclusive que eu trouxe na minha apresentação ela vai tentar comentar um pouco sobre esse impacto da extradição dessas plantas em sítios sítios que eu falo aqui não sítios sítios fazenda mas sítios espaços no Rio Grande do Sul então é importante a gente entender como isso vai impactar então eu preciso ter um plano de manejo eu preciso ver como está impactando se está impactando porque por exemplo os chachins a Vanessa pode comentar até pouco sobre isso a gente vai ter outras plantas crescendo epífitas não é só ele se eu arranco várias delas eu vou estar tirando substrato para outras samambais ocorrerem também então de causa de estúdio não só para a espécie mas para outras adjacentes isso é muito é muito perigoso pode falar Vanessa não é exatamente justamente as pessoas também usam muito usavam tem gente que ainda usa para utilizar como substrato para planta em casa então só que sim se ela está servindo de substrato para planta ali na natureza eu coleto várias de um grupo enfim que a gente não mostrou aqui hoje mas tem de um grupo de samambaias que ele ocorre sempre você acha um chachinho e você acha esse grupo então é partindo por esse princípio você não está acabando só com ela ali você está acabando com um lixo porque ali você vai ter o crescimento de diversas outras espécies é isso que a gente precisa entender tem toda uma dependência de todo mundo ali um ecossistema está todo integrado ali aí o Alessandro até continuou sobre as espécies de samambaias exóticas invasoras eu acho que o Atiris chegou a comentar ele perguntou como minimizar esses impactos minimizar o impacto de espécies invasoras começam introduzindo a gente já começa por esse princípio a gente vai introduzir coisas novas em ambientes nativos isso para qualquer espécie e aí já você não vai introduzir coisas novas porque a gente não sabe então vamos pensar aqui o mundo ele está evoluindo ali cada um no seu quadrado se você pega um cara lá da Ásia e bota aqui ele não evoluiu junto vai ser um um fator ali que vai ser um estudo total então o primeiro passo é exatamente você tentar fazer um cultivo de uma forma que você tem uma área você tem um plano de manejo de fato que de forma que isso não se alastre para fragmentos florestais preservados então é muito importante que isso aconteça é lógico como eu falei os ecossistemas geralmente em alguns espaços logicamente eles vão estar ali um pouco mais determinados então vai ser difícil uma ação só de vir lá e conseguir se esparramar pelo lugar todo mas acontece e já vê acontecer com várias espécies de animais de plantas então é tentar não fazer se fizer com plano de manejo é o principal tendo em vista como é a diversidade do local quais são os impactos que aquela planta pode ter nova se a forma de reprodução dela pode impactar em outra então sempre ter essa ideia perfeito a Mônica Moreno ela perguntou se existe alguma biblioteca virtual para conhecermos as espécies de samambaia existem diversas ferramentas né né Vanessa a gente pode mencionar diversas ferramentas que podem que a gente pode usar os grandes trabalhos virtuais você consegue consultar material de mundo inteiro então aqui no Brasil a gente tem duas grandes plataformas que são Reflora e o Species Link que reúnem diversidades do mundo inteiro então a gente pode consultar esse cartas de todos os lugares do mundo inclusive para a gente que está trabalhando na pandemia está sendo a salvação está sendo o local assim e a gente vai para observar mas existem bibliografias específicas para cada família então a gente vai pulando pelas publicações para identificar um pouco sobre chaves para a gente ter uma identificação tem um grande tem um grande livro que é o Tryon ele traz uma monografia a descrição de todas as espécies neutrópicas ele tem uma chave de família muito boa apesar de ele ser um trabalho antigo ele ainda é muito como a Vanessa falou né Vanessa ele ainda está ali hoje em dia a gente está ali ainda constatando que ele falou que ele em 1900 e lá vai bolinha a gente está considerando que era tá certo o cara não tinha a mesma visão que a gente tinha hoje e enfim a obra dele por ter então uma grande o grande apanhado de flores altapicais então ele tem uma chave muito interessante para identificar grandes famílias e aí a gente vai para bibliografias mais específicas e lógico existem guias de campo como os guias do fio de musinha a gente até pode entrar em contas a gente não disponibilizou o e-mail né Vanessa e depois se vocês quiserem uma bibliografia mais específica manda para a gente que a gente manda sim ah beleza pode falar pode falar não quero comentar sobre isso é que a gente tem essas plataformas que são as coleções online né as coleções de material de herbário que são então o Reflora que o Atílis falou o Gbif e também tem o Cibbr o S-I-B-B-R e a Flora do Brasil claro em algumas você tem uma de uma forma muito mais científica então você tem a Esicata que o Atílis mostrou mas em outras você consegue ver imagens também então nesse Cibbr ele também faz o upload de algumas fotos então talvez se não for por interesse científico eu não sei em quem que trabalha quem perguntou mas se for mais para poder observar mesmo também tem essa plataforma que aí você vê algumas imagens e aí sempre é bom você comparar as imagens e ver as identificações ver se não são coisas que às vezes acontecem identificação errada aqui inclusive aqui ó aproveitando só o gancho porque eu observei um comentário aqui no no YouTube né do Marcelo Guerra e da professora Alana dois doutores maravilhosos que teriam obras incríveis aqui do Rio com esse texto de beijo nossa família acadêmica que vão tratar e vão trazer um livro novo sobre as samambas do Brasil samambas e cofres do Brasil vai sair aí no final do ano tá pra sair né é o final do ano gente que sai? não sei aí ó até colocou aqui no final do ano e vai ser um ebook de graça aí ó vai salvar muita gente ó Marcelo né Marcelo já já larga o 0 o 0800 pra galera né Mano incrível também ó ó também ali ó o de caras dos pesquisadores também aí envolvidos no livro Marcelo aqui representando então aí mais uma biografia mais circunscrita né mais densa sobre todo o apanhado de samambas do Brasil então fiquem ó de olho é é vocês acabaram respondendo a pergunta da Aline que era sobre plataforma digital eu só vou pedir vocês depois pra passarem esses links pra gente os nomes certinhos que a gente pode divulgar também no Instagram que aí o pessoal que tiver mais tiver interesse realmente depois em entrar nessas plataformas já vai no caminho certo pra poder dar uma olhadinha lá perfeito só fazer um comentário pode falar eu tô completamente louca no fim do dia já desculpa eu tô procurando eu e a Atílis a gente teve aula hoje é essa minha vida de estudante e aí eu tava procurando o botãozinho de levantar a mão e eu tô aqui gente eu não tô achando levantar a mão eu tô procurando pra cá é não pode falar pode falar só que a Lana é porque eu vi aqui que a Lana falou que vai ser em agosto que vai sair legal tá mais próximo de fazer ali né certinho é tem uma última pergunta aqui eu não sei se tem mais alguma mas vamos aqui o Alessandro Fávero é na sistemática de samabais helicópteros atualmente existe conflitos taxonômicos entre pesquisadores que usam dados moleculares os pesquisadores com dados morfológicos olha olha que pergunta interessante né é enfim né é a gente vai vamos nessa juntos Vanessa vamos nessa juntos né a taxonomia hoje em dia ela precisa pelo menos a visão que a gente tem né eu posso estar falando muito em relação a nossa bolha né mas ela tem que sempre seguir o caminho mais integrativo possível existem coisas que a gente não consegue organizar só observando a morfologia então existe ainda esse pensamento pouco antigo de que ai não vou usar molecular porque a morfologia tá ali mas na realidade a gente tem que enxergar isso essas essas áreas também como ferramentas que vão agregar provas diferentes para que a gente consiga então classificar melhor né então existem alguns pesquisadores mais antigos que tendem a a utilizar os critérios mais morfológicos pode falar um pouco aí Vanessa você quer comentar em relação o Vanessa é a dona dominadora do da filogenia essa aí é a craque então vai lá Vanessa não ele ele tá ele tá exagerando é bom na verdade quando a gente pensa em conflito não necessariamente é uma coisa ruim assim quando eu penso nessa palavra então você vai ter como a Atriz falou sem as vertentes tem pessoas que óbvio vão preferir trabalhar com a morfologia outras com a filogenia e às vezes você precisa fazer a morfologia enfim porque falta recurso que é a realidade que acontece muitas vezes assim falando e na verdade a resposta para a sua pergunta ela pode aparecer pela morfologia então você não precisa é entrar num conflito com alguém que tá fazendo a filogenia enquanto você tá fazendo a morfologia então essa questão que o Atriz falou que hoje a gente pensa é o famigerado termo de uma taxonomia integrativa você vai integrar todas as ferramentas que você pode você pode ter pra você ter melhores respostas né você ter respostas mais abrangentes e surgirem mais perguntas que é o que é o que leva a gente a querer sempre continuar a fazer o que a gente tá fazendo então geralmente geralmente a grande maioria faz a uma filogenia e junta que a gente vem fazendo você faz um estudo de morfologia você faz um estudo de filogenia e você une o estudo da morfologia com a filogenia você tenta observar porque que as duas espécies aqui estão juntas e aquelas ali não elas são muito diferentes mas elas ocupam o mesmo nicho elas nascem crescem e vivem juntas por exemplo tem umas duas espécies que eu tô trabalhando que acontece isso então é bem legal você observar a filogenia e você traçar perguntas não só com a morfologia mas com a a fisiologia daquelas plantas existem várias questões que a gente pode gerar hoje em dia a gente sabe que a evolução das espécies ela não é linear a gente sabe que as coisas elas são um pouco mais bagunçadas e às vezes esses métodos causam esses questionamentos e nos levam a investigar novos aspectos mas só pra finalizar pra dar a última linha eu acho que é interessante comentar isso é que hoje em dia a taxonomia é porque a gente segue um código a gente vai seguir um código de nomenclatura quando a gente vai propor nomes sistematizar diferentemente fazer a taxonomia da forma a gente vai estar usando conceitos morfológicos mas pra gente chegar lá a gente vai então buscando essas ideias de linhagem que é o que é o que a ciência tem de mais novo hoje em dia infelizmente os estudos morfológicos como a Vanessa falou são às vezes o que a gente pode fazer porque às vezes fazer todo o protocolo de biologia molecular pra estudar o DNA é caro não é não é algo recorrente que a gente faz assim sabe então é importante ainda mais nesses tempos que a ciência enfim não está muito bem das contas e isso não significa que o trabalho não é tão bom quanto o que tem filogenia exatamente talvez isso que é o principal da gente entender que todas essas partes vão ser excelentes então é um complemento de um com o outro a gente vai ter que encerrar infelizmente está chegando na nossa hora já está até passando um pouquinho né eu vou pedir quem tiver mais perguntas depois entrar em contato com a gente lá no Instagram ou com os palestrantes da noite é quero agradecer novamente a Vanessa o Atiles e a Fernanda que teve que sair foi uma aula incrível de vocês a gente aprendeu muito essa noite quero agradecer o pessoal que está assistindo agora né todos que estiveram aqui com a gente até agora tem o link para a presença já está disponível aí se não estiver disponível vamos soltar no chat aí novamente para vocês preencherem e ganharem a presença e o certificado lembrando que amanhã a gente continua com o nosso dia de botânica e amanhã será a utilização de espécies vegetais carismáticas com potência integrativa na educação ambiental a partir das 19 horas novamente aqui nesse canal agradeço a todos Marcelo Alana Anderson que estão aí no chat também a todos do Paulo Magé a todos vocês deixo meu boa noite se os palestrantes quiserem falar mais alguma coisa para encerrar podem falar eu só gostaria de agradecer mesmo mais uma vez aí pelo espaço para a gente é muito interessante conversar sobre isso então a gente está com as redes marcadas lá no post do Instagram vocês podem mandar as perguntas para o pessoal do Instagram pode mandar para a gente também tanto faz e estamos aí abertos a discussões tá isso eu também gostaria de agradecer então por esse momento aqui né porque é sempre legal foi muito prazeroso obrigada Márcio obrigada a todo mundo do evento né e a todo mundo que ficou aí até agora com a gente participando muito importante aprendi muito com vocês e é isso daí pessoal até amanhã a gente está aqui de novo em mais um dia de botânica tchau tchau